Quanto as ruas, quantas portas vão se abrir na caminhada Era a lua e no sorriso dela nossa vida É muito elegante Tá gostando? Aí você... Passa uma estrada Cara, a artista é ela, sou apenas um funcionário da... Cada amor uma aventura Um desejo na temporada E nem tem dor no sentimento Uma ameaça Música 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 Música